Agora aqui, o que que eu boto aqui de música boa, vai. Porque eu não sei que música boa eu vou dançar aqui. Tipo... Ronald McDonald. Eu vou fazer uma homenagem ao meu amigo aqui. Ronald, nosso querido Ronald. Essa aqui, ó. É isso, Ronald. Por onde é que se tudo passa, nunca é tecido. Por onde o Alexandre passa, nunca é tecido. Por onde é que se tudo passa, nunca é tecido. Eu falo que dança o que te roda, gente. A crise é compromisso. No baile nós é mídia. No baile os menos, a marola, a penta ou balão. Acende, puxa, prende e solta. Não dá pra dar o topal com isqueira de boa. Na outra, eu lançar meu fogo igual. Não dá pra dar o topal com isqueira de vocês.